Nenhuma economia de guerra é sustentável por muito tempo, mas depois de dois anos e meio do início da guerra na Ucrânia, a verdade é que a Rússia tem tido um desempenho bem melhor do que muitos imaginavam e tem demonstrado uma resiliência especialmente com relação às sanções que foram impostas. Isso se deve a um misto de fatores. Preparação intensa para enfrentar esse cenário, parceiros estratégicos, muita criatividade e uma boa dose de hipocrisia de vários países, sobretudo na Europa. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. E eu já começo logo com um aviso, porque não faremos nenhuma análise militar ou política do conflito. Vamos nos ater às repercussões econômicas no país. E primeiro de tudo, falando sobre as sanções financeiras que foram impostas pelo incidente logo no início do conflito, primeiro com as sanções a várias empresas, a várias instituições financeiras, bloqueando bancos russos de operarem no sistema SWIFT, que é o sistema de mensageria para transferências internacionais. E uma boa parte disso tem tido, sim, resultado. Mas o país soube contornar esses problemas com muita engenhosidade. Não apenas sanções contra bancos, mas também congelamento de reservas, que era uma alternativa que muitos não vislumbravam, e foi até algo que a gente comentou à época, porque representou uma quebra de paradigma, ativos da Rússia sendo congelados por vários países no Ocidente, até mesmo pelo Japão. Mas a preparação que a Rússia já vinha fazendo para enfrentar esse cenário acabou dando certo em boa medida, como a gente pode ver aqui primeiro, pelas reservas internacionais, que se situam ainda no mesmo patamar, até levemente superior, agora em setembro de 2024, e parte desse sucesso em manter um bom caixa, um bom colchão de liquidez em moeda forte, se deve às compras de ouro. Esse é o estoque de ouro nas reservas da Rússia, que foram aumentando essas reservas a partir de 2014, especialmente depois que eles anexaram a Crimeia, e justamente com o início do conflito na Ucrânia, já haviam comprado muito ouro. E essa tendência permanece. A Rússia ainda é um grande comprador de ouro. Além disso, na questão de pagamentos internacionais, uma tecnologia que vem sendo muito utilizada pela Rússia por empresas e cidadãos na Rússia é o próprio Bitcoin e criptos em geral. Já está praticamente institucionalizada a prática de utilizar criptos para pagamento entre fronteiras para a Rússia com seus parceiros comerciais. E até para ilustrar esse ponto, embora não tenhamos muitos dados para substanciar essa afirmação, e são mais relatos de gente que a gente sabe que está vivendo no país, e de empresas que lidam com essa realidade, e o próprio país que está, o governo está virtualmente regularizando pagamento com cripto pela absoluta necessidade de recorrer a essa alternativa. Mas a gente pode observar que a busca pelo termo cripto no Google, na Rússia, que disparou ali logo depois da guerra, em março de 2022 ainda, logo depois do início do confronto, e ainda está num patamar relativamente alto. Até se a gente comparar com os Estados Unidos, a mesma busca pelo termo cripto é bem diferente. O pico se deu lá em maio de 2021, e desde então está bem mais abaixo o interesse por esse termo. Então sim que há uma necessidade e essa tecnologia tem sido utilizada para transferências internacionais pelos russos. Em termos de crescimento do PIB, a foto atual tampouco mostra um cenário muito preocupante do ponto de vista da Rússia. Como a gente pode observar aqui, o crescimento real do PIB nos últimos trimestres, o crescimento anual está ao redor de 4%. O próprio FMI fez sua previsão recente de que a Rússia deve crescer em 2024 acima de 3%. Crescimento do PIB. Para um país que enfrenta uma guerra, não é nada mal. E agora eu preciso abordar a questão da taxa de câmbio na Rússia, porque esse é sempre um termômetro importante, e no ano passado eu fiz um vídeo sobre a economia da Rússia, me focando especialmente nessa questão do rublo que estava se deteriorando, e a verdade é que o Banco Central da Rússia tem conseguido pilotar a taxa de câmbio e evitar uma desvalorização mais expressiva, como aconteceu lá logo depois do estouro da guerra. Como a gente pode ver aqui no gráfico, a taxa de câmbio do rublo, que logo depois da guerra, disparou ali para... saiu de cerca de 75 rublos por dólar e foi para mais de quase 140, praticamente em poucos dias. Depois teve uma queda forte, mas veio se depreciando até outubro de 23, depois com uma estabilização abaixo de 90 rublos por dólar, e neste momento volta a se depreciar até 97 rublos por dólar. Então sim que houve uma depreciação relevante, e nesse período é praticamente uma alta do câmbio aqui de 37%, até para comparar com o real brasileiro, nesse período o real brasileiro teve uma alta no câmbio de apenas 1%, claro que se nós colocarmos aqui um zoom out desde 2019, aí é uma queda na moeda similar, enquanto o rublo aqui, a taxa de câmbio subiu 50%, o real brasileiro 47%, precisamente desde julho de 2019. Mas claro, no caso da Rússia, a grande depreciação ocorreu no último ano, mas o Banco Central vem tentando pilotar, subindo a taxa de juros, como o fez na última reunião, elevando juros para 19%. Essa é a taxa básica de juros que o Banco Central da Rússia estabeleceu. Só para mostrar mais um gráfico ainda de inflação e taxa de juros, essa é a inflação registrada no país, que no momento está, a última leitura, em 8,6%. Bem mais alta que a brasileira, que está em 4,4%, mas nada catastrófico, nada do nível argentina ou algo pior. É alta, mas é administrável, é suportável e a economia, as empresas, as famílias, conseguem se adaptar para esse nível de inflação. Mas para combater ela, claro, retomo aqui a taxa de juros, que foi então lá para 19%, quase o mesmo patamar que foi colocado depois do início da guerra, que chegou em 20%. Então é essa forma que o Banco Central tenta controlar a depreciação cambial. Mas e nas contas públicas? Como a guerra está impactando o fiscal na Rússia? É interessante retomar novamente os gráficos com o déficit fiscal, que o último mês até registrou que em setembro de 1924, um leve superávit. Vinha de vários meses com déficit considerável, mas o país conseguiu reverter a situação e no momento parece que há um alento de controle fiscal. Então a sangria está sendo contida. E nos últimos meses a situação foi estabilizada, como a gente pode ver aqui na conta corrente, um superávit em setembro de mais de 7 bilhões de dólares. Então não há nenhum grande alarme aqui que a Rússia estaria enfrentando uma situação mais preocupante. Ela foi contornada até o momento. E a gente pode entrar agora nas exportações russas para falar também dos grandes parceiros estratégicos do país. Porque analisando aqui o comércio da Rússia com outros países, as exportações seguem no patamar ainda substancial, similar ao que se via lá em 2021, ou então 2020, 2019, 2018. Então nenhum sinal aqui para preocupação. A balança comercial também teve uma queda em 2023, especialmente, mas vem retomando. Portanto, então nenhuma luz vermelha por essa ótica. E é que a gente precisa entender o papel dos países que estão ajudando a Rússia a escoar a sua produção. Muito se fala da China, que sim é um grande parceiro, mas não é o único. O próprio Brasil aumentou e muito as suas importações da Rússia, como a gente pode ver aqui neste gráfico, que ainda mostra o ano de 2023, mas que vem ainda no patamar elevado em 2024. Então em 2023, mais de 11 bilhões de dólares importados da Rússia pelo Brasil. E a principal pauta de importação é justamente óleo diesel, ou derivados de petróleo, mas em especial o óleo diesel, que corresponde aqui com 6,3 bilhões de dólares. Ou então fertilizantes, também aqui no ano de 2023, quase 4 bilhões de dólares. Mas não é apenas o Brasil, é também a Índia, que tem se beneficiado dessa situação geopolítica mundial e está importando cada vez mais da Rússia. Em 2023, aumentou para 67 bilhões as suas importações da Rússia, sendo que em 2021, era apenas 8,7 bilhões. É impressionante. Da mesma forma, o principal aqui são derivados de petróleo e petróleo, com quase 60 bilhões no ano de 2023. E falando de petróleo, como a gente pode ver aqui neste gráfico publicado pelo Robin Brooks, que é da IEF, o famoso careca da Goldman. E eu vou utilizar vários gráficos dele neste vídeo, porque ele tem analisado com lupa o que está acontecendo com as contas externas e o comércio global entre Rússia e vários países. Mas voltando aqui ao gráfico, o que nós temos aqui? são as receitas tributárias pelo setor de petróleo na Rússia, que em 2024, no mês de setembro, está em um patamar similar ao que esteve lá em 2021 e até mesmo alguns meses de 2022. Então, isso aqui está longe de ser um sinal de problema. Pelo contrário, parece que está tudo normalizado. E é que vale a pena a gente abordar a questão da criatividade russa, porque, apesar de várias sanções econômicas, apesar de várias restrições, como, por exemplo, um teto ao preço do petróleo comprado da Rússia, que foi imposto pelo Ocidente, e que, teoricamente, os países deveriam cumprir. Que se fossem cargueiros, petroleiros, carregando o petróleo russo, o máximo que poderia ser pago pelo barril era um preço X que foi imposto pelo Ocidente. Além disso, muitas seguradoras, instituições financeiras globais foram proibidas de segurar empresas ou petroleiros russos. E tudo isso, de certa forma, estava inviabilizando a venda de petróleo russo para vários países. Então, impossibilitada de usar toda a sua frota de petroleiros, a Rússia precisava constituir uma nova frota. E é aí que vem a solução engenhosa encontrada pelo país, conforme foi noticiada pelo jornal britânico Financial Times no início de outubro. A Rússia utilizou um intermediário, um laranja, na figura de John Ormerod, um contador britânico que é muito conhecido em todo o setor de transporte marítimo. E ele estabeleceu, então, várias empresas em paraísos fiscais, como as Ilhas Marshall. E essas empresas adquiriram petroleiros usados de proprietários gregos e de vários outros países. Mas de onde vinha o dinheiro para comprar um petroleiro de 35 milhões de dólares? Aí que vem a triangulação com Alucoyl, que é a segunda maior petrolífera da Rússia, que também constituiu empresas nos Emirados Árabes Unidos. E essas empresas alugaram por dois anos esses novos petroleiros das empresas do John Ormerod. E adiantaram dois anos de aluguel para, assim, financiar a aquisição desses petroleiros. E se estima que foram comprados 25 petroleiros nos últimos meses. Ainda nessa matéria, como a gente pode ver aqui, esses eram os países de origem desses 25 petroleiros um ano antes das aquisições do Ormerod e agora o país depois da aquisição, 97%, Rússia, e que carregaram neste período cerca de 123 milhões de barris de petróleo. E essa que é a chamada frota às sombras ou Shadow Fleet que tem carregado cada vez mais barris de petróleo como a gente pode ver também aqui no gráfico. Então essa é uma criatividade que está funcionando e é a forma que a Rússia consegue escoar a sua produção e ainda assim receber, portanto, essas receitas que são fundamentais para que ela mantenha a economia funcionando e que ela siga financiando todo esforço de guerra. E justamente para combater essa frota às sombras de cargueiros russos que o Reino Unido no dia 17 de outubro divulgou um novo pacote de sanções direcionados justamente a esse tipo de navio. E essa medida conta com dezenas de países signatários que se comprometeram a estender essas sanções numa tentativa de coibir essa fonte de receitas de Vladimir Putin. Se isso vai dar certo, por enquanto ainda é incerto. Como sempre um recado importante porque tivemos o lançamento oficial do novo Follow the Money o nosso aplicativo que une todos os nossos conteúdos exclusivos. As análises semanais ao vivo os documentários do Nas Fronteiras do Dinheiro todos os nossos cursos ciclo de mercado Bitcoin o futuro financeiro e muito mais além da nossa comunidade fechada. Então torna-se um membro o Follow the Money baixe o aplicativo experimente porque está muito bacana vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vejo vocês lá Follow the Money. Então além da preparação além dos parceiros estratégicos dessa criatividade para contornar as sanções a verdade é que a Rússia também está contando com uma boa dose de hipocrisia da própria Europa. Como a gente pode ver aqui no gráfico as compras mensais de gás russo pela União Europeia mas essa não é a única forma que os países da Europa encontraram para exportar para a Rússia ou manter algum nível de exportação apesar de toda a retórica dos governos em todo o continente e é isso que é preciso entender como isso tem acontecido na prática e nesse gráfico a gente pode ver primeiro as exportações da China para a Rússia que sim dispararam em muito como já era esperado no caso da Alemanha caiu bastante assim como França Itália mas Turquia aumentou então os parceiros estratégicos aumentaram as exportações oficiais para a Rússia mas eles também estão aumentando para outros países que acabam reexportando para a Rússia a própria China aumentou em muito as exportações para a Armênia ou então para o Azerbaijão e esses dois países aumentaram em muito as suas exportações para a Rússia então esses países eles estão sendo utilizados de certa maneira como intermediários mas não é só a China usando esse recurso vários países membros da União Europeia também estão fazendo a mesma coisa só para mostrar aqui primeiro no agregado então da União Europeia exportação de carros e caminhões para o Cazaquistão repentinamente o Cazaquistão se torna um grande destino das exportações de automóveis da União Europeia e claro que o principal país é justamente a Alemanha agora mostrando as exportações mensais em geral da Alemanha para o Cazaquistão que é um país minúsculo comparado com os demais na Ásia Central e novamente a mesma foto uma disparada súbita a partir de 2022 ou seja logo após o início da guerra na Ucrânia e como a gente pode ver para mais países a mesma coisa exportações da Alemanha para a Armênia para a Geórgia para o Azerbaijão para o Cazaquistão para a Turquia também aqui apenas destacando a Alemanha exportando para a Geórgia apesar de serem cifras relativamente pequenas para cada país no somatório acabam chegando a bilhões de dólares então no todo é relevante e tem sido uma forma pela qual a Europa e vários países da União Europeia seguem exportando para a Rússia mas agora por meio de intermediários o destino final diz Quirgistão ou Armênia ou Azerbaijão mas na verdade o destino final é a própria Rússia mas vamos prosseguir para mostrar a foto de outros países não apenas a Alemanha aqui Polônia exportação para o Quirgistão República Tcheca para o Quirgistão Itália para o Quirgistão Áustria Espanha todos praticamente a mesma foto uma disparada logo depois de março de 2022 outros países Hungria Bulgária Eslováquia Sérvia Romênia Eslovênia mesma foto todos disparando depois de março de 2022 e por fim aqui outros países também que estão se utilizando desse artifício exportações de carros e caminhões da Europa para os Emirados Árabes Unidos que também acabam exportando para a Rússia e por fim até mesmo Tailândia exportando para o Quirgistão o resumo da ópera é que essa forma de contornar as sanções está sendo muito eficaz e isso ajuda a Rússia a manter o seu esforço de guerra ajuda a manter a economia minimamente estabilizada sem uma calamidade maior e ajuda ela na prática a contornar uma boa parte das sanções econômicas que foram impostas pelo Ocidente sendo que há vários países europeus ajudando a Rússia a contornar essas sanções o que todos esses dados evidenciam é que as punições impostas pelo Ocidente na forma de sanções financeiras congelamento de reservas ou sanções econômicas na prática tem sido bem menos efetivas do que gostariam sem dúvida que uma economia de guerra como está sendo a da Rússia não é sustentável no longo prazo alguma hora as consequências podem ser mais danosas inflação pode subir o câmbio pode sair do controle daqui a pouco as sanções podem ter mais resultado efetivo e isso vai minar a capacidade de financiamento da guerra mas por hora é bem possível que a Rússia consiga sustentar seu esforço bélico por mais meses ou talvez anos e além do que o Ocidente gostaria de admitir essa é a situação do momento espero que tenha gostado do vídeo compartilhem se inscrevam no canal ativem o sininho vou colocar mais dois vídeos aqui sobre economia de guerra e o que está acontecendo hoje com a geopolítica mundial volto no próximo valeu obrigado obrigado